Tudo bem pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, reverência, reverência Mas que calor, de novo né, não estamos no carnaval, mas estamos com o calor né, porque ainda estamos no verão Mas não precisava fazer 36 graus como fez hoje aqui em Porto Alegre, meu Deus do céu Te inscreve no canal, dá um like, dá o positivo, o Farido ama vocês, o Farido precisa de vocês Sempre pra KTO.com, brinca, te inscreve, te diverte, KTO.com, KTO.com, onde a diversão acontece Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, KTO Pessoal, reforços, reforços, três vezes, reforços é o título deste comentário E vocês vão entender que o Farido, ah o Farido vai anunciar os reforços que o Grêmio vai trazer Não, ainda não, ainda não, porque o Grêmio vai trazer e está estudando o mercado O Grêmio ainda não desistiu do Pedro Henrique, o Grêmio está vendo Ah o árabe lá de fora, é, aquele que joga no futebol árabe, ah Vamos aguardar, vamos aguardar, o Grêmio precisa contratar e vai contratar Mas tem dois reforços para Renato Os dois já voltaram a treinar Estou falando de Soteudo, importantíssimo Vinha sendo destaque do Grêmio no Campeonato Gaúcho Arrebentou com os jogos que participou Jogou muita bola, muita força, muita vitalidade, muita habilidade Jogador de presença na equipe, que se destacou nos jogos, machucou, uma lesão Grau 3, ficou um bom tempo afastado Mas o Soteudo até por ter uma altura forte e baixo E ser um cara de físico, ele é forte, mas não é pesado Não tem questão de gordura, não, não, nada disso, pelo contrário O Soteudo, ele se recuperou, está bem recuperado E será reforço do Grêmio para as finais do Campeonato Gaúcho Ah, mas o que que tu garante que o Grêmio vai ser finalista do Campeonato Gaúcho? Eu tenho certeza que o Grêmio vai ser finalista do Campeonato Gaúcho Respeitando muito o Caxias, respeitando muito o Caxias do Argel Fux Do competente técnico Argel, aliás, o Argel foi o último técnico campeão Pelo co-irmão Gaúcho, mas faz uma pá de anos, 2016 O Argel era o técnico, pois o Argel agora está no Caxias Faz um excelente trabalho, está invicto lá e busca Joga hoje com o Bahia, né? Joga hoje com o Bahia pela Copa do Brasil Lá no Centenário, que belo jogo, hein? Já um aperitivo para Caxias e Grêmio No final de semana, sábado, lá em Caxias do Sul Então o Grêmio tem o Soteudo para as finais do Campeonato Gaúcho Grenal, que o irmão vai passar pelo Juventude Grenal, então o Soteudo estará disponível para o Grenal Teve um cronista aí que saudou quando o Soteudo machucou E outro chegou a dizer o seguinte, no Grenal para parar o Soteudo só na pancada Fica atento já, desde já, né? Desde já com essas baixarias aí, vamos ficar atento E o outro reforço é Cuiabano Cuiabano que ano passado teve oportunidades boas no Grêmio Como soube utilizar as oportunidades Não comprometeu, pelo contrário, teve bom desempenho Mas depois andou meio que saindo da curva, né? Ou saiu da reta, que deveria estar andando Caiu aí no... Nas tentações da noite, né? Cuiabano, meu amigo Cuiabano Bola tu tem, tia, vamos jogar Vamos jogar E o Cuiabano já está treinando Na ausência do Reinaldo O Mike foi bem Não comprometeu, machucou O Wesley entrou Também não comprometeu Mas o Cuiabano é mais jogador Querendo jogar O Cuiabano é mais jogador que Mike E é mais jogador do que o Wesley Tá bom, pessoal? Dois reforços São reforços Estamos um bom tempo afastado Soteudo e Cuiabano Ganha o grupo do Grêmio Ganha o técnico Renato Portalupe Tá bom? Parido, amo a vocês Deus no comando sempre Não se briga nunca, nunca com a notícia